O que é o seu de dois vídeos hoje? Seja filha, Chibé. Vai ser vergonha linda, fala aí mal. Paulinha, olha, a gente tem um novo vovô aqui no palco. Ele já era vovô, mas agora dia 24, ele é vovô novamente. Quem é? O seu Chibé, a sua filha Michele, deu à luz aí o seu neto Cauã, lá na maternidade aí, Nossa Senhora da Penha. Hoje? Não, dia 24. Ele tá mandando aí um beijo pra todo mundo aí, diretores, funcionários, enfermeiras. A Michele com o barrigão, olha o Cauã aí como é bonitão. Ai, que lindo, o Chibé, que fofo. Que lindo. Ei, Chibé, esse cheirinho de bebê, fortão, né? Parabéns, João Padre, você merece. Deus abençoe muito essa família. E aquele abraço carinhoso a todos os vovôs, que é muito maravilhoso, né? É um privilégio do universo a gente poder viver com energia mágica. Chibas, parabéns. Fala, 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 fala.